Oi, gente! Tá chegando a hora da live mais esperada do ano. É neste sábado, dia 26 de junho, a partir das 4 horas da tarde, na sua rádio Web Metrópole, Aracaju com Jailson do Acordeon, Josiana de Josa, Vimelo e Rosângela de R. Participa através das nossas redes sociais.